Eu venho de dentro da periferia, sinal de um dia eu venho te passar Solicitando meus mano, bandido abri-ala que eu quero passar Eu sou do templo, lá do boladão, quero do bolo só pra amenizar Mantendo força na voz do canhão, ligar o microfone que eu quero cantar Nós somos 43 ladrões, colecionando, multiplicando, movendo ações, encontrando milhões 43 patrões, colecionando, multiplicando, fundamento, funk, nova Nós somos 43 ladrões, colecionando, multiplicando, movendo ações, encontrando milhões 43 patrões, colecionando, multiplicando, fundamento, funk, nova geração Desde os 10 anos, desde os 15 anos, lapido, história, transmito o refrão Desde os 10 anos, desde os 15 anos, lapido, história, transmito o refrão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo Aí nós bosta, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, sorrisos é ó, mostra Eu venho de dentro da periferia, sinal de um dia eu venho te passar Solicitando meus mano, bandido abri-ala que eu quero passar Eu sou do tempo lá do boladão, quero do bordo só pra amenizar Mantendo força na voz do canhão, ligar o microfone que eu quero cantar Nós somos 43 ladrões, colecionando, multiplicando, movendo ações, encontrando milhões 43 patrões, colecionando, multiplicando, fundamento, funk, nova geração Nós somos 43 ladrões, colecionando, multiplicando, movendo ações, encontrando milhões 43 patrões, colecionando, multiplicando, fundamento, funk, nova geração Desde os 10 anos, desde os 15 anos, lapido, história, transmito o refrão Desde os 10 anos, desde os 15 anos, lapido, história, transmito o refrão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo